O chefe de desenvolvimento da BMW M acredita que as caixas automáticas modernas são uma escolha melhor para seus veículos do que as de dupla embreagem, DCTS. A divisão BMW M cria os produtos de alto desempenho da marca alemã, mas o mercado para eles está mudando. No futuro, espere encontrar transmissões automáticas com conversores de torque nas ofertas de alto desempenho. Esses detalhes vêm de Dirk Hacker, chefe de desenvolvimento da BMW M, em entrevista ao Top Gear. As transmissões de dupla embreagem, do ponto de vista da divisão BMW M, acabou, disse Hacker. Agora é manual ou automático, e automático eletrificado para o futuro. Ele disse que a empresa teve essa discussão ao desenvolver o M5 de última geração. A equipe decidiu usar um automático tradicional com conversor de torque porque era mais confortável para o dia a dia. O automático tem melhor desempenho do que a embreagem dupla. No M4 CSL é mais rápido e por outro lado, também usamos esse automático no novo carro de corrida M4 GTR, explicou Hacker. Observe que o Hacker está apenas discutindo planos para a divisão M, não para toda a empresa. Outros BMWs ainda poderiam ter transmissões de CTS no futuro. Ele também comentou sobre o futuro dos modelos com câmbio manual da divisão, e é um prazo curto. Se você olhar em volta, verá que o futuro dos fornecedores de caixas de câmbio manuais diminuirá. Portanto, não tenho certeza de que teremos essa possibilidade no futuro, mas no futuro significa seis, sete anos de previsão, disse Hacker. As declarações sobre o futuro da transmissão manual nos modelos M estão mais ou menos alinhadas com os comentários anteriores do chefe da divisão, Frank Van Mell. Infelizmente o manual não está mais tão difundido. É mais nos segmentos do M2 e M3 e do M4. E para esses carros continuamos oferecendo manual, e esses carros vão rodar por muito tempo até o fim desta década, disse em 2022. Há relatos de que a BMW está considerando uma caixa de câmbio manual para o BMW Z4 M40i. A Toyota agora oferece um para o Supra mecanicamente semelhante, portanto não deve haver grandes desafios de engenharia para fazer a transmissão caber. A divisão M instalou recentemente um câmbio manual de seis marchas no 3.0 CSL, que tem tiragem limitada de apenas 50 unidades. Homenageia o modelo homônimo dos anos 1970 e tem corpo de inspiração retro. Sob o capô, há uns seis cilindros em linha de 3,0 litros com turbo duplo que produz 553 cavalos de potência e 550 Nm de torque.